Fim de semana começou Não tenha pressa Vem, vamos nessa Vem no miudinho, vem no sapatinho Não tenha pressa Vamos aprender O samba rock do molejão Você vai ver Alô galera, presta atenção Vamos aprender O samba rock do molejão Você vai ver Alô galera, presta atenção Presta atenção Pegue a gatinha Vem ligar nesse passo Dá uma rodadinha Jogue para o lado Do lado de cá, do lado de lá Cuidado pra gatinha não largar Roda pra cá, roda pra lá Posso essa gatinha decolar Do lado de cá, do lado de lá Cuidado pra gatinha não largar Roda pra cá, roda pra lá Posso essa gatinha decolar Se não conseguir pegar a marcação Eu vou ensinar a nova lição Bata na porra da mão Bata na porra da mão Viva com o golejão Bata na porra da mão E cante com o golejão Colé, 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 colé Colé, colé, colé Colé, colé Colé na boa Tô à toa, tô na rua Tchubi, jabitú, tchubi, jabitú Aí, patrão, dois pontos Tô vendo você dançando, hein? Tchubi, jabitú, chubi, jabitú É o meu convizinho também dançando Segura o dupe Pegue a gatinha Se liga nesse passo De uma rodadinha Jogue pra o lado Do lado de cá, do lado de lá Cuidado pra gatinha, não larga Roda pra cá, roda pra lá Faça essa gatinha decolar Do lado de cá, do lado de lá Cuidado pra gatinha, não larga Roda pra cá, roda pra lá Faça essa gatinha decolar Se não conseguir pegar a marcação Eu vou ensinar a nova lição Basta na palma da mão Viva com um bolezão Basta na palma da mão E cante com um bolezão Colé, 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 colé Du na tua Boa, boa Colé, 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 colé Du na tua Boa, boa